Olá galerinha do meu coração, um beijo pra você que tá aí. Eu estou aqui mais uma vez, a série E, levando um pé na bunda e agora eu estou aqui para responder uma perguntinha do João Pedro, na verdade o nome dele não é João Pedro, eu tô usando o nome fictício para esconder. Gente, um cheiro muito caprichado, com sabor de chocolate, caramelo, aquele gosto que você gosta de doce, tá? Se você não gosta de doce, um cheiro azedinho pra você, pra galera de Portugal, pra os nossos irmãos da Europa. Então eu quero falar pra você, João Pedro, que não é João Pedro, né? Galera aí do outro lado já sacou? Pode ser também a dúvida de vocês, tá certo? João Pedro me escreveu que ele está pedindo explicações porque a namorada dele terminou com ele pelo WhatsApp. Você que está do outro lado acredita nisso? Que tem gente que é tão covarde que termina pelo WhatsApp e não deixa a pessoa falar com ele, termina online. Bom, João Pedro, meu recado pra você é o seguinte, Não fique pedindo explicações para o ex. O que que você quer resolver com alguém que foi covarde? Que terminou o relacionamento com você por mensagem, porque não tinha motivo nenhum. E como ela é egoísta e covarde, ela mandou uma mensagem, porque ela não é mulher para olhar dentro dos seus olhos e terminar com você com honra, dignidade, hombridade. Então pra que você fica tentando terminar ao vivo com essa pessoa? Ela não merece a sua atenção. Entendeu? Quando a pessoa é covarde, ela vai receber... Gente, olha, tem uma teoria indiana que eu acho ela assim em tudo. Os indianos acreditam verdadeiramente que tudo que você planta aqui é como um ciclo. Você planta, você vai colher. Você pode fazer o mal pra uma pessoa e você não vai colher dela. Você vai colher de outra que você nem imagina. Mas aquele mal que você fez aqui, ele vai dar uma voltinha e volta pra você. Então ela vai colher essa atitude que ela teve de covardia, de mesquinheza, de egoísmo. Você acha que insistir é a melhor opção? Você tá insistindo com a mulher que não teve coragem de terminar com você cara a cara. Então vocês que estão aí do outro lado, que alguém terminou com você de maneira covarde, meu amigo, vida que segue. Vá conhecer outra pessoa. O mundo tá assim de pessoas encantadoras, maravilhosas, lindas. Então não fique sofrido por alguém que você se encantou, mas que não valeu a pena o seu tempo, a sua atenção. Tá? Essa é uma dica, porque eu não quero te ver sofrer, amigo. Às vezes eu falo aqui apaixonada, mas é pra te sacudir, entendeu? Pra que você pare de sofrer e decida ser feliz. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like esperto. E até amanhã, porque eu estou aqui nesse bate canal pra trazer mais felicidade pra sua vida. E até amanhã, porque eu estou aqui no canal, deixa aí no canal, deixa aí no canal.